Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje é um vídeo no qual eu trago um estudo progressivo em semínima cocheia e semicocheia, utilizando o método stick control. Nós vamos ler as páginas 5, 6 e 7 das combinações de partidas simples, unindo essas três figuras de tempo. Um compasso ou dois compassos em semínima, cocheia e semicocheia. O objetivo é desenvolver o controle das baquetas durante essa transição de figuras de tempo. Isso trará controle, precisão e maior liberdade no momento de transitar por figuras de tempos diferentes. Lembrando que o nível deste vídeo é destinado ao iniciante. Conforme eu falei, eu vou executar aqui a 80 batidas por minuto apenas para demonstrar, mas o ideal é que você comece devagar. Comece com 50 batidas, depois vá aumentando gradativamente. Vamos ao primeiro exercício, combinação número 1, apenas mão direita e esquerda. Terceira combinação, toques duplos, começando com a mão direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Combinação número 5 para Dido Simples. Combinação número 5 para Dido Simples. Combinação número 5 para Dido Simples. Muito bem. É bem simples de entender e também executar. O objetivo é trabalhar a precisão das notas transitando por essas três figuras de tempo. Semínima, cocheia e semicocheia. Vocês vão perceber que conforme passar pelas outras combinações do Stick Control, elas não serão tão fáceis assim, simplesmente porque nós não estudamos devidamente a mesma quantidade de tempo como nós estudamos os exemplos 1, 3 e 5. Isso é uma coisa normal, natural. E por mais que você já toca, até profissionalmente, esses exercícios vão ajudar na precisão. Porque se olharmos de maneira superficial, todo exercício é fácil. Mas quando temos um olhar mais profundo de cada exercício, vamos perceber que existem diversos níveis de dificuldade e de pontos a prestar atenção. Eu garanto que, se você se dedicar a estudar as 72 combinações desta forma, como eu mostrei, repetindo 20 vezes cada sequência, não tenham dúvidas que as suas mãos serão outras mãos em pouco tempo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Será o maior prazer responder. Se você ainda não é inscrito no canal, se você deseja aprender a tocar baião forra e chachado, eu lancei meu primeiro e-book, Baião Básico em 30 Dias, no qual eu trago o ensino destes três ritmos no seu nível básico, de maneira gradativa, sistematizada e musical. O link para adquiri-lo você encontra aqui na descrição deste vídeo. E é isso. Um grande abraço e Deus abençoe.